O que é o nariz? O que é o Picasso? É o nome do Picasso? Boa! Agora vamos desenhar o número número 2 O número número 2 O que é o Magalhães? Tem uns folhos de uma linda cobra Eu sei que é o Picasso O Picasso também tinha a base Vou fazer a sobrancelha agora O mais pequeno com o maior O mais pequeno com o maior Ainda não mudaste o outro a seguir Que era o outro Que era o outro O olho no macio Fica com o olho todo esquecido Quando fano Já está a falta de baixo? Faltou um bocado É, eu posso ficar com uns aninhos a picar-se.